Olá brinquinhos, vamos aprender a fazer mais slime? Brinquinhos, vamos aprender a fazer mais slime! Olha essa slime! Para fazer a nossa slime a gente vai precisar de uma tigela, de uma colher, colher esse advergício da sua preferência, detergente líquido, água, goma de tapioca e açúcar. E não esqueça de pedir ajuda para o adulto. Vamos lá? Meu papai vai me ajudar, vamos lá papai? Vamos filha! Primeiro nós vamos pegar a água e dispensar na tigela. Tudo! Vamos lá! Aí mamãe, ótimo! Três gocinhas de detergente. Vamos lá papai te ajudar! Agora vamos mexer! Devagar, vermelha, para não levantar espuma. Isso Malu, ótimo! Mexe bem para não ficar nenhuma espuminha e devagar. Eu escolhi o azul turquesa. Eu escolhi o pink. A quantidade de colorante você vai utilizar de acordo com a cor que você quiser chegar. Ou mais claro ou mais escuro. Então a gente vai jogando, né Malu? Uhum! E Malu vai misturando para mim. Mistura um pouquinho, Malu, com a colherzinha. Vamos lá! Aí! Bem bonita essa cor, hein? Agora a Maria vai ajudar o papai a colocar o açúcar. São duas colheres de sopa rasas. E Malu vai misturar agora, Malu. Agora nós vamos colocar quatro colheres de goma de tapioca. Maria vai me ajudar. Isto! Para Malu. Pode misturar bem, Malu. A próxima etapa é muito importante. Chove o adulto. Agora nós vamos levar essa mistura para o fogo. Agora nós jogamos a mistura toda numa panela. E a gente vai misturar sem parar, até chegar na consistência ideal do slime. Cozinhando sempre em fogo baixo, não se esqueçam disso. Lembrando que criança não pode mexer com fogo e sempre tem que pedir ajuda a um adulto. Agora nossa slime já está chegando na consistência desejada. Olha que coisa mais linda! Agora vamos despejar na tigela. Esperar esfriar. E é só começar a diversão. As crianças se amarram. Ela ficou pronta. O que vocês acharam? Papias para eu jogar. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda! Está com a moralidade? Olha que coisa mais linda! Então eu tenho que fazer. Agora eu tenho que fazer. Chegou um sourd�. E aí eu tenho que fazer. Então eu tenho que fazer um humano. E assim. Se inscreva no canal 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 Bye-bye